Sou sua casinha favorita Sou sua casinha favorita Sou toda a bagunça que eu criei E toda a sujeira que eu guardei Jogo tudo fora Jogo tudo fora Sou meu contato, a bagunça que eu criei E toda a sujeira que eu guardei Jogo tudo fora Jogo tudo fora Sou sua casinha favorita Jogo tudo fora Jogo tudo fora